Estamos de volta para mais uma rodada de entrevista aqui no Congresso da Brage. Comigo, Bruno Itã, 15 anos já como fotojornalista e fundador do Olhar Complexo. Bruno, obrigado pela entrevista e queria que você contasse um pouco do seu trabalho. Cara, obrigado pela oportunidade de estar aqui contando um pouco do meu trabalho. Eu sou fotojornalista, trabalho muito nas comunidades cariocas do Rio de Janeiro, tento mostrar o lado bom, positivo desses territórios. E como morador, nada melhor do que tentar também retratar o lado negativo, que às vezes é operações policiais, manifestações. Mas o meu grande foco foi mostrar a pluralidade e o potencial que existe nessas comunidades. O que é o Olhar Complexo? O Olhar Complexo é um curso de fotografia oferecido por mim. Eu tento dar uma aula de fotografia para as crianças e jovens da favela. Eu sei que ter um curso de fotografia, nem todo mundo da comunidade tem condições de pagar. Então, do jeito que a fotografia me deu tanto, eu tento retribuir isso agora para as crianças e jovens. Eu acho que, tipo assim, antes que chegue a violência, antes que chegue a arma na mão dessas crianças e jovens, eu tento fazer que chegue a câmera fotográfica. Legal. Você é especializado justamente em trazer histórias por meio da fotografia, histórias boas, histórias lindas, que é o que tem de mais nas comunidades cariocas. Então, eu queria que você diferenciasse como é a cobertura no Rio, você é de Recife, e as diferenças em cobrir o Rio de Janeiro. Cara, é bem complicado. Eu acho que o Rio tem uma peculiaridade diferente de outros locais. Eu costumo falar que tudo acontece no Rio de Janeiro. Então, quando eu vou cobrir esse tipo de operações, eu tenho que ter sempre aquele cuidado, porque eu sou morador. Então, às vezes eu saio com a minha câmera na minha mochila, saio da comunidade, chego lá fora, pego minha câmera, boto ela e volto como um foto jornalista. Então, às vezes você tem que ter, eu falo esses macetes, porque às vezes é uma realidade difícil, perigosa, mas eu sei que o meu trabalho é necessário, porque nada, nem melhor, a gente que está ali dentro sabe o que está passando por aquilo ali. Então, eu tento usar a imagem para poder mostrar aquela realidade que convive nesses territórios. Então, eu costumo falar que a arma que eu dei para mudar o mundo é a fotografia e o meu olhar. Isso é que eu não vou conseguir, mas eu tento fazer um pedacinho das pessoas conhecerem a nossa realidade, boa e ruim, mas é a nossa realidade. Bruno, muito obrigado pela entrevista. Você que acompanhou essa entrevista pode assistir as outras realizadas aqui pelo SBT no site do SBT News.